Olha, mais cidades foram afetadas pela chuva, viu? Na zona da mata e no campo das vertentes, pelo menos 10, 12 municípios, 12 atingidos. Rio, Corvo, Ribeirão, Riacho, Corguinho, Açude, tudo, a água subiu. A água invadiu casa, alagou rua e também provocou deslizamentos. Nossa repórter Michelle Pacheco tem mais informações. Balança aí. Em São João del Rey, no campo das vertentes, o temporal inundou ruas e avenidas em vários bairros. Na Avenida Leite de Castro, motociclistas subiram no canteiro central para fugir da correnteza. Tá alagada já, a moto tem que passar lá em cima, lá na passarela, porque na rua já tá difícil de andar, viu? O morador registrou a situação complicada na Avenida 31 de Março. Vamos lá esperando aí, ó. Todo mundo que veio da 31 de Março. Olha só. Houve enchente em outros pontos da cidade histórica. Nos locais mais íngremes, a enxurrada cercou os veículos estacionados e as ruas pareciam cachoeiras. A força da água fez alguns pedestres terem dificuldades para atravessar as ruas. Moradores registraram o momento em que várias pessoas, com sombrinhas, tentam chegar na calçada. Algumas caem e são arrastadas. Ainda no campo das vertentes, houve quedas de árvore na MG 135 entre Barbacena e Antônio Carlos. E a estrada ficou interditada. Em Barbacena, bombeiros que voltavam de um socorro a vítimas ilhadas no distrito de Sarfortes sofreram um acidente. A ponte cedeu e a viatura caiu. Não houve feridos. Na zona da mata, a prefeitura de Cataguases suspendeu as aulas hoje. O município está em alerta máximo e os moradores foram orientados a ficar em casa. Foram registrados pontos de alagamento, deslizamentos de terra e queda de árvores. Em Ubar, a situação também é de alerta. O rio Pomba está acima do volume normal. Um corpo foi encontrado boiando. A pessoa não teve a identidade revelada e a causa da morte vai ser investigada. Em Tabuleiro, houve enchente nos bairros Botafogo, Passacinco e Igrejinha do Acácio. O acesso ao bairro São José ficou impedido. O atendimento médico está suspenso na unidade de saúde que fica às margens do rio. A Copasa pede que a população economize água, porque o abastecimento está suspenso. Em Muriaé, o volume de água dos rios Preto, Glória e Muriaé subiu e a população está em alerta. No bairro São José, um barranco deslizou. Bairros e o centro de recreio amanheceram inundados. Os bombeiros foram ao município prestar socorro a famílias nas áreas atingidas. A prefeitura usa máquinas para limpar os estragos causados pela chuva. Em Miradouro, a situação também é complicada. Vários pontos de alagamento foram registrados. Segundo a Defesa Civil, também foram registrados transtornos causados pelas chuvas em Santos Dumont, Matias Barbosa, Bom Jardim de Minas, Viçosa, Guiricema e Guidoval. Como a previsão é de mais chuva até sábado, a orientação é para que os moradores dos municípios atingidos permaneçam com atenção. Legenda Adriana Zanotto